A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I am Matteo Merzágora. I work in Paris, France, in a civil society organization called TRASS. TRASS is a think and do tank on science, its communication, its relationship with society. O que fazemos é treinamento, consulta para os museus ou outras instituições científicas e instituições de pesquisa, e pesquisa e reflexão sobre inovação, sobre a forma que a ciência e a sociedade podem ligar juntos. Bom dia, meu nome é Marcia Mazzonetto e eu sou coordenadora de projetos no EXAIT. O EXAIT é a Associação Europeia de Museus de Ciência e Tecnologia. Meu nome é Rosi Clare Neves, eu sou coordenadora do Serviço de Visitação e Atendimento ao Público do Museu da Vida da Fiocruz. A CIDES Humanidades Olá! Eu estou Annelise Mathieu da Universidade da Ciência da Ciência, em Paris. I've been working as an explainer for several years and then managing explainers and now I'm coordinating a project on the training of explainers in France with seven other partners. Thank you. Hi, my name is Christian Carletti, I'm a professor at the Federal Education Institute. We have a space called Espaço de Ciência Interativa, which is a center of science. I'm doing a doctorate here at Fiocruz with a work on mediation in Brazil. I'm doing a doctorate here at Fiocruz. Obrigada.